Todo mundo concordou que seria muito melhor se tivesse vindo o Cueja, mas ao mesmo tempo, se tivéssemos conseguido fechar com o colombiano, perderíamos a oportunidade de ter comprado esforça. O Cueja parecia a solução para o time no início da temporada, e ninguém questiona isso. Mas o argentino aos poucos tem conseguido se encaixar na equipe e tem mostrado um bom futebol. Contra o Vitória, fez um excelente jogo e foi o jogador que mais correu na partida. Foram 12,4 quilômetros percorridos, a maior distância da rodada. Como se fosse um motorzinho, esforça tem circulado pelo meio de campo. É ele quem recua até a primeira linha para iniciar as jogadas. Mas é ele também que tem aparecido mais à frente para trocar passes com o Payet. Foram 76 passes certos nesse domingo. Foi o jogador que mais tocou na bola durante a partida. Ele ainda teve seis bolas longas certas, cinco bolas recuperadas e dois desarmes. Por muito pouco, não marcou um golaço de falta. Resumindo, esforça fez uma partidaça. Hoje é titular absoluto do Vasco e muito disso tem a ver com a adaptação ao Brasil. Aos poucos, o argentino vai se familiarizando e gostando. Esforça é a cara do Vasco. Mas principalmente, ele é um jogador que não foge do jogo. Está o tempo todo dando opção e tentando encontrar algum buraco. Não à toa, tem uma média alta de bolas longas durante a temporada. São três por partida até aqui no Campeonato Brasileiro. O ideal é que o Vasco tivesse mais combate no setor de meio de campo para que ele pudesse render ainda mais. Esforça não é um cão de guarda, mas sabe marcar também. Então ele precisa de companhia nessa função. Paiei e Galdames não são nada combativos ali no setor. Então cobrar mais intensidade do argentino nesse sentido não me parece justo também. Aos poucos, o esforça vai se encontrando com a camisa do Vasco e vai se mostrando um excelente investimento a curto e médio prazo. E por que não falar para o futuro também? Bem, bem, bem.